E aí galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui... ...para mostrar pra vocês um mod que eu mesmo criei aqui, cara. É só abaixar aqui o volume... ...e pronto. Assim eu acho que tá bom. Não é que a gente não deu tanto, mas enfim. É o mod que a gente... ...bota aqui, né? E aí nós completamos ele. W de Gaster. Eu tô comendo aqui, então... ...não se importam se tiver algum barulho. Enfim... Eu fiz o mod do Gaster. E... Tá um pouco difícil, tá um pouco difícil. Eu admito pra vocês, tá um pouco difícil. Mas vamos ficar a passar aqui com vocês, né cara? Peraí. Me prepararam aqui, né cara? Ou... ...onde é? Não sei se nem tá assim. Você vai ter um tempo de reír. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Só vou dizendo isso. E... O link do download desse mod vai estar aqui na descrição. Se quiser baixar. Eu também coloquei uns efeitos especiais, como vocês podem ver. Ele vai atirando nossa vida também. E... Comece sem o Meio de boa. Ah, depois nós é Meio de boa. Vamos ver o que vai acontecer. E... Comece um... De boa. Nada muito difícil. Aí agora vai começar a intensificar as coisas. Mas nada muito difícil também. O mais difícil que tem é que a tela fica piscando e isso aí pode confundir. Mas quem for bom de visão pode passar isso aqui de boa também. Opa! Nossa, que susto. Eu achava que era a vez dele, peraí. Agora é o contrário. Primeiro minha vez e depois da vez dele. A música foi eu que fiz. Havaia mesmo. Agora vai começar a ficar mais difícil. Agora vai começar a ficar mais difícil. E olha que eu sou profissional nesse jogo, mano. Tá tranquilo ainda. Ah, meu braço já tá cansando. Um desse modo aqui você praticamente não tem de grança. Você praticamente não tem descanso. Você tem, mas é bem pouco. Comer um pouco. Recuperar as forças. E aí 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 Deixa eu ver, tá gravando Agora bora Pera lá galera Como vocês podem ver, tem umas setas que se você errar Ou dar bad nela, você morre E bem, quando eu voltar naquela parte eu volto com vocês Ok Ok Tem mais de certo que isso, não é só isso ai que é difícil não Tem certo que você não pode apertar Só agora você vai bem lá pra frente Ah e antes que eu me esqueça Se você for espertinho de tentar usar bot Não vai funcionar Acredite, eu já tentei A menos que esse é um bot pra modin plus E nem o demo mode do modin plus tá funcionando Não sei porque Acho que é por causa da versão Não sei o que Eu vou tentar ver se eu coloco a versão mais recente E ai se funcionar Se eu falo aqui pra vocês Mas por enquanto É isso ai Se tem que ser você quiser vencer Tem que ser na raça Ah Vamo lá de novo Vamo lá de novo Eu vou fazer um bot FnfBots não vai funcionar Porque FnfBots foi feito pra Cade Engine Esse aqui é o modin plus Então não vai funcionar Mas deixa eu só mostrar aqui que o demo mode não tá funcionando E se funcionar Então é lucro o demo play, não só, vou fazer o practice mode coloquei o demo play practice mode, practice mode é praticamente impossível você perder o demo play é como se fosse um bot play Mas se você for ver, dá pra apertar as setas, e quando o demo play é ativado, não dá pra apertar as setas, a mesma coisa com o bot play, e quando vier as setinhas aqui, se vai, se não vai, o bot não vai jogar, ó, aqui ó, aqui ó, eu tô apertando isso aqui pra não morrer, tá vendo, o jogo não tá jogando sozinho, aí você deve dizer, tá, mas deve ser por causa do practice mode, peraí, será que o demo play tava ativado, ok, agora ele tá, então, vamos ver se era por causa do practice mode, não era, então é isso aí, vou tá deixando o link do download do mod aí na descrição, se vocês quiserem tentar, tentem, quem passar aí, me manda aí nos comentários, fala aí, eu passei, eu passei do mod, e é isso aí, tá deixando o vídeo por aqui, e falou-se